Qual é a evolução da tecnologia de impressão biométrica digital e do reconhecimento facial? E o que está por vir que nós ainda não sabemos? Sim, antigamente o método de identificação por impressão digital, por exemplo, e reconhecimento facial tem uma relação técnica por trás de como funciona, era feito de uma forma manual, visual, por um especialista. Hoje tem modelos matemáticos que conseguem transformar o que é uma grandeza ótica, padrões de linhas ou pontos nodais da face, para uma grandeza numérica, que computacionalmente é tratada. Antigamente, para se identificar positivamente uma pessoa, levava-se um tempo muito grande para fazer uma pesquisa compreensiva em um arquivo de papel. Hoje, com computador, esse é muito mais rápido. O que está por vir, com o advento de capacidades de processamento cada vez mais avançadas, mais velozes, é a inclusão de equações no algoritmo que realizam o match, ou a comparação, para que se melhore ainda mais a precisão e o tempo de resposta. Que é o que se buscou com a modernização. Hoje, os processos de identificação são instantâneos, praticamente instantâneos, comparado com antigamente, e com uma precisão extremamente grande. E qual é a estrutura que se precisa? Por exemplo, a estrutura é a mesma para uma empresa privada e para o governo, ou as estruturas são diferentes? Muito bem. Precisa ser encarada de duas formas. O governo, para governo, ou secretário de segurança pública, existe por trás uma obrigação constitucional, que é identificar o indivíduo. É quem oferece a identificação. E aí, os processos precisam ser extremamente precisos, extremamente periciais. Ou seja, não pode existir duplicidade em base de dados, não existe possibilidade de se extinguir um indivíduo ou criar um. Nesse ponto, a demanda para a Secretaria de Segurança Pública, para o governo, ela é muito maior. E aí, por isso que existem os peritos. Já na iniciativa privada, a possibilidade de perda de uma identificação, por exemplo, de reconhecimento facial, se perder a presença de um cliente, isso não vai causar nenhum dano maior a nenhum processo. Então, resumindo, a iniciativa privada pode assimilar, ainda que em escala muito pequena, dado que a tecnologia é avançada, para ser usada em qualquer âmbito, a iniciativa privada não conta com peritos e pode assimilar alguma, não diria deficiência, mas alguma falta de um sistema. Nesse modelo que você coloca, principalmente no governo, onde tem a necessidade do perito, você tem o ser humano interagindo com a tecnologia. Como que isso acontece? Como que as empresas que fornecem solução de segurança, como é o caso da NEC, elas atuam para que essa interação homem e tecnologia funcione e nos permita trazer essa informação em tempo real? Ok. Em qualquer caso, seja na identificação por impressão digital ou reconhecimento facial, existem terminais de verificação, são terminais especializados com software especializado que apresenta para o perito as relações entre os pontos característicos ou minúcias de uma impressão digital ou os artefatos de uma pose facial, uma pose de um quadro de rosto. E ele consegue fazer, utilizando métodos científicos, a relação e laudar isso de forma definitiva, com relação a uma identificação ou mesmo uma tentativa de fraude. Essas exceções são tratadas pelo perito. O que eu me referi na questão anterior, a iniciativa privada, ela pode se dar ao luxo de não tratar exceções, porque não causa nenhum problema maior nas suas operações. E aí ela naturalmente dispensa a necessidade de quadros funcionais de peritos posopográficos para face ou peritos papiloscópicos para impressão digital, que é um recurso significativo. Como que funciona? O reconhecimento facial é uma questão que sempre desperta muita atenção. A gente tem os filmes. Como é que ela funciona? Ok. O computador, ele não trabalha, ele não processa imagem, ele processa números. Então, o segredo é você compreender que a imagem do rosto, ela possui pontos relacionados entre eles, constroem uma geometria espacial. Essa geometria espacial, qualquer sistema geométrico, eles são números, que representam sentidos, vetor, e com isso o computador consegue fazer o processamento, por meio de algoritmos, inúmeros métodos para estreitar ao máximo a lista de seus candidatos, até o ponto de que você tenha um único candidato. Então, a forma com que o sistema computacional processa a relação entre propriedades numéricas convertidas de propriedades óticas, como as linhas da impressão digital ou os pontos característicos da face, se dá por meio de, principalmente, relações, ou seja, distância entre um ponto e outro, por exemplo, na face, distante entre os olhos, o ângulo entre a linha imaginária que se tem entre os olhos e o orifício do nariz, a porção externa dos lábios, e se constrói um modelo matemático, uma representação numérica desses valores, que se constrói um template, chamamos de template. Esse template pode ser comparado com uma base de dados muito vasta, e de forma a se produzir uma lista de candidatos muito reduzida, ou um único candidato. Nesse modelo, quer dizer, a gente está vendo o reconhecimento facial, ele veio para ficar? Sem dúvida. Eu digo sempre que, matematicamente, esses modelos, essa proposta, ela não é muito nova, ela já é antiga. O que ocorre é que, recentemente, sistemas de computadores com quantidades muito grandes de unidades de cálculo, que são núcleos computacionais, é que permitiram, se em tempo hábil, ou seja, para que de maneira instantânea se dê a resposta da identificação positiva, por qualquer método de imagem, face ou impressão digital, esse processamento que é massivo, ele possa ser dado em tempo útil. E como eu falei na sua questão anterior, o que está por vir é que existem métodos matemáticos mais avançados, só que, se eu incorporar hoje, com a tecnologia de computadores que tenho hoje, eu não vou ter o tempo de resposta satisfatório. Então, eu preciso de uma ou duas gerações de processadores mais velozes para poder incorporar novos algoritmos, novas equações que equacionam a relação dessa construção geométrica, que é a relação de minúcias da impressão digital ou da face, para ter precisões cada vez maiores. Você pode me dar um exemplo de um case onde você já tem o uso mais efetivo do reconhecimento facial? Olha, um case que eu gosto muito de mencionar, que foi um ensaio, na verdade, foi o teste feito com as imagens coletadas no atentado da Maratona de Boston. Ali foi realizado pela Universidade de Michigan, onde são acadêmicos, de posse das imagens que foram captadas por pessoas que estavam filmando e câmeras de vigilância. E foi feito um teste com seis imagens de cada um dos dois irmãos, numa pesquisa de base de dados bastante grande, com mais de 100 mil fotos. E o sistema trouxe, com uma precisão muito grande, em primeiro lugar, um dos irmãos, um dos irmãos que inclusive era considerado uma pessoa de risco, e que ele detectou em primeiro lugar. Ocorre que se houvesse, como talvez já ocorra hoje, se houvesse esse método implementado, aquele atentado claramente poderia ser evitado.